Música Boa noite, o patriarca da igreja católica greco-meuquita escolheu uma das sete maravilhas do mundo como local de despedida dos cariocas. No Cristo Redentor, o patriarca Gregório III foi acolhido com festa pelos fiéis. Estasiado com a beleza do monumento, o patriarca Gregório III dispensou o elevador e subiu a pé ao Cristo Redentor. O representante da igreja greco-meuquita no Brasil, Dom Fares Macarum, ficou surpreso com a decisão do patriarca. Um homem de 77 anos acabou subindo degrau por degrau e cantando. A cada degrau, uma oração diferente, cantando. Um homem de 77 anos, ele estava voando no final. O patriarca rezou ao som de cantos na capela. Para encerrar sua passagem na cidade maravilhosa, deixou uma mensagem aos brasileiros. O patriarca disse que o Cristo Redentor que está nessa colina está chamando, atraindo a todos os brasileiros para subir ao céu. A TV Canção.